E aí meus amigos, mais um vídeo, hoje vamos jogar Bomberman Kart Vamos lá, demonstração como sempre Vamos que vamos Esse parece ser mais legal que o outro Humano ali, principal Jú, esse Mais Hot Wheels, esse Eu tinha um carrinho que parecia com esse Que legal né, meus amigos Ontem, achei uma brasileira que curte chão, cheiro Tem que ter um diálogo né É difícil achar brasileiro que curte a parada E começou a falar as músicas e tal né Ela falou Sadness, Emity Love São músicas que nem eu achei de toca tá ligado Aí eu falei, caramba, achei a unha que curte E ainda as alternativas né, lá do B Fiquei Impressionado E que ainda quase morou na rua onde eu moro atualmente Como o mundo é pequeno né, meus amigos Espantado Espantado Já tô com fome mano Cinco horas da manhã gravando isso aqui Misericórdia Coloquei só L1 L1 Bem melhor esse aqui do que o outro O outro Nossa, tô em oitavo Ainda é muita novidade né Ainda é muita novidade né Tipo Lá Vá Lá Vá 7 Corre, corre 6, 6, 6 Sai da rei 6, 6, 6 Sai da rei 6, 6, 7 Sai da rei Perdeu Vamos mais uma corredinha É bem genérico isso aqui A gente que está acostumado com Crash, com Mario Pega um desse aqui e você percebe uma grande diferença Black Bombers Vamos lá Vamos lá Nossa, que carrinho lento Muito lento, mano Ainda é porrer o carinha pra frente Tá certo Vamos lá De novo Ele fica tão invisível que nem o poder ele pega Olha a bombinha que eu joguei ali Vixe Então você vai conhecendo jogos novos aí na caminhada Beleza? Então se inscreva no canal para ver mais jogos novos aí Tanto pra mim quanto pra vocês E o abraço E o abraço E o abraço E